Amanhã é celebrado o dia de Emanjá e os preparativos para a festa em homenagem à Rainha do Mar, aqui em Lauro de Freitas, estão a todo vapor. Na ocasião, devotos costumam jogar ao mar oferendas a orixá, mas é importante lembrar sempre da preservação ao meio ambiente. Na tradicional festa realizada na praia de Buraquinho, o volume de lixo e o conteúdo das oferendas preocupam os pescadores. Amanhã a festa vai ser a partir das duas e meia, vai sair o barco com as oferendas, o pessoal que quiser vir participar pode vir, vai ser bem chegado. O preparativo, o pessoal está vendo aí, já está a mil por hora. Então, estão todos convidados amanhã a partir das duas e meia à festa de Buraquinho. O pessoal que vai vir oferecer suas oferendas a Emanjá, com gentileza trazer produtos biodegradáveis, plantas, que não venham prejudicar a natureza, porque tartarugas, peixes, podem comer e morrer.